Sejam todos bem-vindos em nome do amor. Não há compreensão, não há explicação, não há lógica no amor. Porque se houvesse, nós não estaríamos aqui hoje, celebrando o casamento de um corintiano roxo, com uma palmeirense. O Alexandre deve tratar a Estela como uma princesa, coroando-a durante toda a vida. E a Estela deve tratar o Alexandre como um príncipe, coroando-o durante toda a vida. Porque se nós nos casamos, não é para nós nos enforcarmos, mas é para nos coroarmos. No final das contas e no começo dos contos, Em nome do nome não dito, bendito, em nome de todos os nomes sagrados, de ágape e filia, de alegria e amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, do pão partido e do vinho bebido. Sejam felizes os dois, hoje, amanhã e depois. Já foi no morrer do dia, quando eu vi com alegria dois canarinhos gorgear. Com picadas de ternura, o casal trocava juras de eternamente se amar. Alexandre, pode beijar a noiva.